Nesta canção, o Senhor me deu num dos momentos mais difíceis da nossa vida, quando sofremos um acidente, eu e o Gustavo, o Senhor não permitiu que eu tivesse um arranhão, mas Ele precisou passar por várias cirurgias, fraturou a perna, fratura exposta e naquele tempo nós fomos quebrados. Mas é tão bom servir a esse Deus, diz a palavra aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tempos difíceis, não é? Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Nesse momento de vale, de dor, tantos planos interrompidos. Me lembro, a gente tinha uma viagem missionária marcada Cuba no final daquele mês e o Gustavo saiu ainda droga e da anestesia do bloco cirúrgico, dizendo, eu tenho que ir pra Cuba, eu tenho que ir pra Cuba. E o médico disse pra nós, vocês esperem, porque agora é um outro tempo de recuperação. E de repente, toda aquela experiência de dependência dos outros, pras coisas mais básicas da vida, nos mostraram como somos frágeis, limitados e como precisamos de Deus. E foi ali naquele momento que nós conhecemos mais, mais, mais de perto o Senhor. E nasceu essa canção. É louco dizer isso, mas, quando eu penso nessa canção, quando eu penso em corações quebrantados e atraídos ao Senhor por essa canção, quantas pessoas, não foi só uma, que já me disseram, olha, eu me converti com a canção, preciso de Ti. Quando eu penso nisso, é louco dizer isso, mas, já valeu a pena. Propósitos do Senhor são eternos. E na sua dor e no seu sofrimento, o Senhor também quer produzir um fruto de glória ao nome Dele. A Bíblia diz que nós consolamos com a consolação com que fomos consolados. Nosso ministério nasce na nossa dor, sabia? Deixe Jesus usar até as coisas mais feias, mais dolorosas da sua história, para o louvor da glória Dele. E um dia, loucamente, você também vai dizer, é, eu acho que valeu a pena. Vou dizer uma coisa aqui, mais louca ainda. Teve um tempo que eu andei longe do Senhor. E eu me feri, eu me decepcionei, eu mesma me rebelei e consequências vieram por causa disso. Eu tinha pânico, pavor, até de me lembrar daqueles dias. E o Senhor fez uma restauração profunda na minha vida. Daí surgiram canções, daí começou o meu ministério. A palavra diz, aquele que muito é perdoado, muito ama. E eu amo esse Deus que me amou primeiro. E chegou um dia que eu estava conversando com o Gustavo. O Gustavo também tem um testemunho de estar longe do Senhor durante um tempo. Você olha pra ele, como eu olho pra ele, falaram, não, era outra pessoa. E é verdade, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas um dia a gente conversando sobre a nossa experiência de resgate no Senhor, de restauração, de recomeço. Eu cheguei a dizer pra ele, uau, eu nunca pensei que falaria isso, mas... Deus transformou. E eu acho que se eu não tivesse passado por aquelas coisas, eu não amaria o Senhor como eu amo. Eu não cantaria sobre o Senhor como eu canto. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por aquele tempo escuro. Deixe Deus transformar os seus dias escuros em um testemunho da sua graça. Essa música, Preciso de Ti, me faz lembrar disso. E um outro propósito dessa canção foi quando Deus começou a falar comigo sobre fazermos os ajuntamentos Brasil afora. Para que a igreja reunida reconhecesse os seus pecados, se quebrantasse, se humilhasse diante do Senhor. Porque a promessa é, vamos dizer, 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio, você crê? Aplauda o Senhor se você crê. E foi com essa fé que começamos os ajuntamentos. E Preciso de Ti, não pode faltar. Cada cidade que nós vamos, nós declaramos essa confissão, nos humilhando como igreja, nos arrependendo. E pedindo que a cura venha para a nossa nação. E ali em Manaus não vai ser diferente. Daqui a uma semana, lembre-se de nós. Porque uma multidão de todo o Brasil está indo, gente. E daquela cidade onde Deus tem feito grandes coisas. Uma multidão estará reunida para aclamar pelo Brasil. Amém? Podemos contar com vocês? Orando por nós, indo conosco? Aleluia. Fique de pé no seu lugar, então. E como os muros ao redor de uma cidade, ao redor da nação. Assim é a igreja. Lado a lado os intercessores se postam. Para guardar, para tapar as brechas do muro. Para aclamar pela segurança, pelo favor de Deus na nossa terra.